Na Polônia, o Borussia Dortmund enfrentou o Slask Wroclaw e mostrou que não está sentindo falta de Lewandowski. O armênio Miktarjan abriu o placar para os alemães. Depois, os novos contratados para o ataque do time alemão resolveram. Ciro Immobile, que herdou a camisa 9, ampliou. E Adrian Ramos, autor de 16 gols na temporada passada da Bundesliga pelo Hertha Berlin, fechou o placar. Dortmund 3, Slask Wroclaw 0.